A CIDADE NO BRASIL Lev! Por que ele tá fazendo isso? Ei, você acha que ele conseguiria convencer a sua mãe? Se ela o fiz assim, estrangularia ele com as próprias mãos. O que ele te contou? Pouca coisa. Eu ouvi gente do seu lado chamando ele de Lily. Por muito tempo. Eu não entendia por que ele questionava as leis. As tradições. Quando ele me explicou como se sentia por dentro. Eu disse que ele não podia contar pra ninguém. Eu torci pra ele esquecer aquilo. Ele pareceu bem no começo. Aí raspou a cabeça. Que nem os homens. Era suicídio. Foi aí que fugiram? Primeiro eu gritei com ele. Bati nele. Eu fui muito otária. Aí, tive uma ideia. Que tal procurar uma coisa pra animar ele? Vem. Tchau. Trata. Tchau. 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 Obrigado.